Em Caldas Novas também aconteceu a procissão do Fogaréu. Mais de 100 artistas representaram um dos pontos mais marcantes e tristes da Semana Santa. A procissão do Fogaréu em Caldas Novas já faz parte das festividades tradicionais da cidade, sendo aguardada por moradores e turistas. A procissão, que representa a prisão de Cristo por soldados romanos, segue as mesmas características da celebração que ocorre na cidade de Goiás, mas traz um diferencial. Ele não é só um momento de encenação da procura por Cristo. Ele é um momento em que o padre conduz os fiéis em oração, acompanhando os farricocos. Mas quando chegam no local em que nós teríamos o ato, a encenação de Cristo morto, na verdade a gente é contemplado com toda a encenação da vida de Cristo até a sua ressurreição, que é a proposta da Páscoa. A concentração ocorreu na Praça Mestre Orlando, onde o público se reuniu trajando as vestimentas típicas de farricocos, sendo distribuídas cerca de 450 tochas e 700 velas aos participantes. Dona Maria do Socorro já estava a caráter e se diz uma apaixonada pela procissão. Sempre eu sinto a presença de Jesus perto de mim. Toda vez que eu estou participando das coisas, eu sinto que Jesus está perto de mim. Sabe? Minha fé é grande. Há chegado o momento em que as luzes da cidade se apagam e com o ruflar dos tambores, uma multidão se aglomera para que juntos possam fazer viva a chama da história de Jesus. E a procissão segue pelas ruas de Caldas Novas. Mais de duas mil pessoas carregam as suas tochas e velas, que juntas representam a beleza do fogo. Elemento que representa a vida, simbologia da chama do amor e da existência de Cristo. A caminhada terminou seu curso às portas do Centro de Eventos da cidade, onde o público se acomodou para poder assistir a representação do Alto da Paixão de Cristo. 102 artistas, entre atores, bailarinos e músicos, recriaram a atmosfera do Calvário de Jesus. Emoção que tocou a fundo moradores e visitantes da cidade. É a primeira vez que eu assisti uma procissão do fogaré. Eu nunca tinha assistido lá em Blumenau, nunca tinha visto. Achei muito bonita, muito significativa. Viemos aqui para Caldas Novas também com essa finalidade religiosa, além de conhecer a cidade. Esses poucos dias, mas foi muito bonita a cerimônia. Eu fiquei muito feliz de poder participar. É muito emocionante para nós. Não tem nem palavras. Porque levanta dúvida no coração de vocês. Vejam minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo.